Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre acampamento jurássico aqui no canal e dessa vez eu vou falar sobre o final dessa série que é simplesmente incrível e que com certeza é uma das melhores séries originais da Netflix. E nesse vídeo eu não vou fazer uma crítica elaborada sobre o final da série e se uma grande homenagem para essa animação que é simplesmente sensacional. Até porque quem me acompanha aqui no canal já sabe que toda vez que uma série incrível que eu acompanho chega ao fim, eu venho aqui no Sobre Muitas Coisas e presto uma grande homenagem e acampamento jurássico merece demais ser homenageada. E por eu gostar tanto da série, eu já começo esse vídeo dizendo que eu não entendo porque a Netflix finalizou a série com apenas 5 temporadas. Até porque, além dela ser disparada a melhor série de animação do serviço de streaming, ela ainda tem muita coisa para ser explorada e contada em pelo menos umas 10 temporadas. E eu digo isso por vários fatores e um desses fatores são as várias possibilidades da série trazer novas espécies de dinossauros para a história, além dos dinossauros criados em laboratórios. E além disso, a série é composta por ótimos e ótimas personagens protagonistas que se destacam cada um de sua maneira. Inclusive, na minha opinião, esse fato dos protagonistas da série serem tão interessantes sem dúvida nenhuma é o maior acerto dela, pois quando os roteiristas fizeram a opção que os personagens adolescentes não precisariam de adultos para sobreviver aos perigos da ilha, ali os roteiristas conseguiram entregar uma série diferente e que conseguia atingir um público de todas as idades. E esse fato da série atingir um público de todas as idades é mais um grande acerto dela, pois por ela ser nostálgica, ela conquista toda a família e isso faz ela ter números de audiência simplesmente incríveis. E mais uma vez eu vou dizer aqui para você que realmente eu não entendo esse cancelamento tão precoce de Acampamento Jurássico, mas mesmo eu estando muito triste, eu tenho o maior orgulho de sempre ter falado com muito carinho sobre essa série incrível aqui no canal e que me conquistou desde o primeiro episódio que eu assisti dela. E agora eu estou na torcida para que a qualquer momento a Netflix e a Driorks Animation crie outras séries desse universo tão maravilhoso de Jurassic Park e que sejam tão boas quanto Acampamento Jurássico. E você, já assistiu a última temporada da série de animação? Gostou do que viu? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama a séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!